Olá, aqui é o Victor Palandi e essa é a nossa série 100 dicas de Copywriting, rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 67. Você ouviu falar sobre os Copy Motivators? Eles são os motivadores humanos por trás de toda a decisão que a gente toma. Então, são vários, são 21 motivadores e uma copy, ela pode ter um ou mais motivadores. Você tem um produto que pode ter um ou mais motivadores. Então, é interessante você analisar a lista como um todo e você tentar encaixar o seu produto e o seu serviço ali. Quais motivadores o seu produto tem para as pessoas comprarem, né? Para elas quererem adquirir de você. E você pode adaptar. Bom, eu posso adaptar o meu produto para ter esse motivador, porque assim eu consigo ser mais persuasivo. Eu acho legal quando a criação do produto, o desenvolvimento do produto conversa com a área da persuasão, do marketing, da venda. Porque você cria um produto bom, mas que ao mesmo tempo é mais fácil de vender. E aí tem uma união perfeita. Então, por exemplo, tem um motivador que é economizar tempo. Então, um produto, por exemplo, como, deixa eu ver, aqueles limpador de sofá, né? Não sei se você já viu, aqueles que soltam vapor de água quente. Acho que a Polishop tem um. Então, você passa no sofá o vapor de água quente, já sai toda sujeira e aí ele fica limpinho. Uma das premissas dele, uma das ideias dele é economizar tempo. Economizar esforço, mas também tempo. Porque você não precisa ficar passando a bucha, né? Você demora mó tempão, não. Você liga na tomada, o vapor sai quente pra caramba, limpa todo o sofá. Então, rapidinho você dá conta, entendeu? Então, assim, um produto aí pode ter um ou mais motivadores. E aí vai depender do que você vai trabalhar na sua cópia para o que você vai focar mais. Mas achar o motivador que o torne mais sedutor, mais diferente em relação ao seu mercado. Então, pra você ter acesso aos outros motivadores, dá uma olhada aqui no link na descrição do YouTube que tem acesso ao meu e-book grátis, onde eu falo sobre todos os motivadores, explico como cada um funciona e como que você pode aplicar, tá bom? Só clicar no link na descrição aqui, coloca seu e-mail lá, você vai receber e vai começar a leitura, fechou? É isso então, bora pra próxima dica, um forte abraço e até já!